Renato, o reporter show, estamos aqui com o grande comediante Huberti Aranha, que está lançando o livro Roupa Brasil, é, que não lembra dele, cacete do planeta Estamos também com a Ana, que é a nossa repórter do Rio de Janeiro Rio de Janeiro não, Niterói Olha como ele é sagrado Explicamente não é indônio Expliquem essa, antes de começar a entrevista Entrevista essa polêmica É assim mesmo, né? É acostumado com o Niterói ser zoado Então, a gente é do outro lado da poça Mas é brincadeira, o pessoal do Niterói É carioca também Tudo a mesma coisa E é só brincadeira A gente pagou Huberti para falar isso então Fala um pouquinho do seu livro, Roupa Brasil, né? Pois é, o Roupa Brasil é o seguinte É uma seleção de crônicas De 2005 até hoje Entendeu? É, escritas pelo H. Menor Mendes Pedreira O personagem criado por mim E pelo Marcelo Madureira Durante 25 anos escreveu Do Globo, Crônicas Dominicais Depois fomos para a Veja E hoje atualmente a gente escreve No site O Antagonista No site do Agamemnon Agamemnon.com.br E nós... É um livro sobre Mensalão, Petrolão, Dilmão E o... O 7x1 Do Brasil, né? Perdeu da Alemanha Então é um livro sobre escândalos, né? Uma coisa que o Brasil está acostumado todo dia É um escândalo louco E nós resolvemos reunir aqui Nesse livro muito engraçado, muito despertido Não tem nada sério Não tem nada Isso aqui é um livro pra você Pra você em São Paulo, cara Rachar o livro de dar risada Ô, 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 velho O personagem é antigo Que a gente sabe... Você vê que ele está atualizado O Agamemnon é um... Ele tem idade indefinida Ele sabe quantos anos ele tem É... É um milagre da ciência Ele permanece vivo até hoje E ele já foi testemunha por lá de vários fatos Entendeu? Segunda Guerra Mundial É... 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 O impeachment do Polo É... É... O escândalo da mandioca Ninguém fala que tem um escândalo Os maiores escândalos de movimento Os maiores escândalos Era uma mandioca enorme E até hoje Esse escândalo não foi embolido pela população da população A Ana, que é uma grande leitora Pode fazer uma pergunta sobre o livro? Você tem gente que já leu de tudo Então... Esse livro já fala também nos dias atuais? Fala, exatamente Ele fala mais ou menos sobre impeachment sim O problema é o seguinte Como o Brasil tem tantos escândalos E tanta roubadeira Quando a gente acabou de fechar o livro Surgiram novos escândalos Então você nunca consegue acompanhar, entendeu? Nós como escritores A gente deve pedir Para maneirar O que você escreveu? Eu falei A vida de repórter Ah, você escreveu esse livro? Escrevi É? Não foi... Vendeu porra nenhuma Não é isso aí Pois é Pois é Eu já escrevi Eu já escrevi vários livros Alguns venderam muito bem Comer ou não? Entendeu? É... Mas o Agamelo Ele é um grande exemplo Para os jornalistas Para os repórteres Para as pessoas Que querem seguir nessa tradição Que infelizmente está acabando Os jornais estão acabando Está tudo acabando Entendeu? O Agamelo Hoje é blogueiro, coitado Ele é obrigado a sair pela rua Assaltando as pessoas Ele não tem mais Ele nem imaginava Está na pior Se não fosse a ajuda Dos 17 leitores Dos 17 seguidores dele E meio Porque uma não também É... Se não fosse pela ajuda Desse pessoal Que faz uma caridade Que dá uma... Que dá uma... Uma cesta básica Para ele Ele estaria hoje na pior Mas o Agamelo Nunca... Ele nunca para Ele sempre continua E está sempre aí em cima Enchendo o saco Nos poderosos Bacana Onde a gente pode achar o livro? Onde tem o site? Pode falar O livro você pode achar Num lugar chamado Livraria Que é um lugar assim Cheio de livros Nunca fui Que tem umas estantes de madeira Aí eles botam os livros ali Entendeu? E ali você pode achar Todas as livrarias do país Todas as livrarias do país Mas eu queria falar também Desse nosso lançamento aqui No Clube Bahamas A gente não ia mencionar Mas já está mencionando A gente resolveu fazer Pode falar? É Mas a gente está fazendo aqui No Clube Bahamas Porque a gente A nossa intenção A gente organizou Todo o lançamento Para ser na Câmara dos Deputados Lá em Brasília Estava tudo organizado Tudo em cima 16 de dezembro Último dia Começava o recesso parlamentar Mas aí O nosso grande presidente O presidente da Câmara Eduardo Chikungunya Ele não autorizou Dizendo que esse livro Não tem nada a ver com o Congresso O livro chama Roupa Brasil E não tem nada a ver com o Congresso Não tem nada a ver com o Congresso Porque é próprio ele mesmo Não tem nada a ver com o Congresso Mas aí o que a gente fez? Vamos para um lugar Onde a sacanagem é liberada Onde existe o toma lá da cá Onde você paga e você recebe o que você consegue É um Brasil que funciona É um Brasil que funciona É um Brasil que funciona Entendeu? Então viemos aqui para o Bahamas Clube Que nos recebeu de portas e outras partes da anatomia Nós estamos aqui lançando uma noite muito agradável Os deputados não puderam vir Mas as mães têm Doutoras aí Doutoras aí Doutoras presidente Você veio familiar com as mães É Tudo tranquilo Tá, cara Obrigado Vamos pegar Vamos dar uma lida Vamos procurar Saber mais Gamenon E se você não quiser ler Também tem figurinhas Entendeu? Com legenda Ilustrativas Ilustrativas Olha só esse texto aqui Você não vai encarar no texto Aqui o Getúlio Vargas Aqui olha A construção do metrô lá no Rio Não é? No Rio Não é literói não No Rio A gente vai ficar disso Ela vai sofrer no Brasil Aqui olha por exemplo Olha só Essa frase Olha essa bela foto aqui Pode falar a frase Pode falar O jangadeiro nordestino É um tipo brasileiro Que desapareceu Em compensação Ele foi substituído Pelo pescador de treta A treta é o peixe de Rio De Rio De São Paulo Obrigado Obrigado Valeu grande entrevista Obrigado Tosse agora né Para o livro fazer sucesso Isso Tosse Quem sabe daqui a alguns anos Surge uma segunda edição desse livro Com certeza Isso E não A gente já está preparando um novo volume Um volume muito maior Sem trocadilha por favor Ela é de literói As perguntas mais inteligentes Foi dela É só de literói É muito inteligente É isso aí Que é Rio de Janeiro Rio de Janeiro É mais Estado Estado Você é do Estado Estado É isso aí Renato Repórter Show É isso aí